Olá, eu sou Laísa Vilela, sou professora adjunta do Centro de Ciências da Natureza, aqui no campus Lagoa do Cino da Universidade Federal de São Carlos, desde 2015. Atualmente também sou coordenadora do GEPS, o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Solos, composto por estudantes de graduação de cursos como Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Ciências Biológicas. Atualmente as nossas atividades de ensino englobam tanto as monitorias quanto os cursos de aprimoramento acadêmico, como o que nós temos vigente atualmente, que se chama Como Ler um Artigo Científico. Nesse curso nós temos participação de estudantes de todos os campi da Universidade Federal de São Carlos, bem como estudantes de outras universidades federais. Bom, dentre as atividades de extensão, nós temos a atividade realizada em escolas do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio da Campina do Monte Alegre, chamada Solos Expandindo Seus Horizontes. Esse projeto visa levar até essas escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio um pouco do conhecimento da ciência do solo que é tão superficialmente abordado ainda dentro das escolas. Outra atividade de extensão realizada pelo GEP sobre minha coordenação é o Workshop do Sudoeste Paulista em Ciência do Solo. Nós já tivemos duas edições desse evento e contamos também com participantes de diversos locais de todo o estado de São Paulo. Dentro das atividades de pesquisa, nós temos focado basicamente em duas linhas. Uma com o uso de micro-organismos benéficos em agroecossistemas e outra com o uso de adubos verdes para melhoria da qualidade do solo. Todas as nossas pesquisas visam o desenvolvimento e aumento da sustentabilidade dentro do sistema de produção agrícola. Dentro de micro-organismos benéficos, nós focamos principalmente nos fungos micorriscos abusculares, que são fungos que formam uma simbiose mutualista com quase 95% das plantas superiores. E eles beneficiam essas plantas aumentando a absorção tanto de água quanto de nutrientes. Além disso, esses fungos são responsáveis por mitigar e proteger as plantas quanto a uma série de estresses bióticos e abióticos, como, por exemplo, a contaminação do solo por metais pesados e xenobióticos. Dentro da linha de adubos verdes, nós testamos diversas espécies classificadas como adubos verdes em pré-plantio, em pré-cultivo ou também consorciado com a cultura de interesse econômico. O primeiro teste que nós fizemos com adubos verdes foi com a cultura do milho. Testamos durante dois anos o cultivo consorciado desses adubos verdes com milho e já tivemos resultado de aumento na produtividade desde o primeiro ano. Os adubos verdes nada mais são do que plantas que condicionam, que melhoram as qualidades físicas, químicas e biológicas do solo, principalmente aquelas relacionadas à ciclagem de nutrientes. Atualmente, nós testamos o plantio consorciado da crotalária com o pimentão e ainda estamos coletando os dados e analisando os resultados obtidos e esperamos compartilhar em breve com toda a comunidade acadêmica todos os resultados que nós obtivermos. Todas as pesquisas realizadas pelo nosso grupo visam a manutenção da qualidade do solo e também o desenvolvimento de técnicas de manejo agrícola que maximizem, otimizem as técnicas já utilizadas pelos agricultores, mas que também levem ao aumento de produtividade e a manutenção e melhoria da qualidade do solo. Dessa forma, todas as pesquisas desenvolvidas pelo meu grupo de pesquisa objetivam melhorar a qualidade do solo simultaneamente ao aumento da produtividade das culturas de maneira que se otimize os recursos e também as técnicas já utilizadas pelos agricultores sem excluir nenhuma possibilidade de tecnologia ou de técnicas de manejo. Música 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 Música